Muito bem, meninos. Muito boa noite para vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Deixa eu começar a nossa aula sempre com o nosso aviso. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restreita aos fins a que se destina a disciplina de fisico-química para a farmácia, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressar a atualização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, me avisem para que eu possa removê-los na edição. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio de solubilidade, que é uma coisa que é extremamente recorrente dentro da farmácia. É um assunto que diz respeito a vocês, principalmente quando se trata de manipulação de medicamentos e de compostos iniciais para fazer um certo medicamento. Então, na aula anterior nós falamos sobre as condições de equilíbrio químico, falamos sobre o que significa dizer equilíbrio de fases. E também nós descrevemos um valor quantitativo sobre a constante de equilíbrio. Então, nós vimos que a constante de equilíbrio diz para a gente para onde a reação química vai ser deslocada em uma situação de equilíbrio. Quer dizer, se a constante de equilíbrio for maior do que 1, nós vimos que a reação vai se deslocar para a direita ou para a direção dos produtos. Se for menor do que 1, ela vai ser deslocada para a esquerda ou na direção dos reagentes. Então, nós vamos aplicar esse mesmo conceito, esse mesmo conceito de equilíbrio de fases. Porque, afinal de contas, nós estamos tratando de solubilidade. E quando nós falamos de solubilidade, também nós estamos tratando de fases distintas. Seja no estado sólido, líquido ou gasoso. Mais especificamente, quando a gente fala de equilíbrio de solubilidade, a gente quer tratar justamente da solubilidade de substâncias sólidas. Mas, em geral, a gente pode, inclusive dentro da termodinâmica, isso é muito comum, a gente pode também fazer um estudo de solubilidade de substâncias líquidas em água ou em qualquer outro solvente. Isso também tem a ver com outro conteúdo que não é visto aqui na fisicoquímica para farmácia, mas é muito descrito na fisicoquímica clássica, que é justamente a separação de substâncias, na distilação, distilação fracionada, distilação por ponto de ebulição e assim por diante. Mas, vamos nos focar aqui para o equilíbrio de solubilidade de sólidos em líquidos, mas especificamente de sólidos em água. Então, o nosso foco, quando a gente tratar de equilíbrio de solubilidade, será em soluções aquosas, que podem ter solutos sólidos solúveis ou insolúveis. O exemplo clássico desse exemplo é justamente o cloreto de sódio e o cloreto de prata. NaCl é o que está no nosso sal de cozinha. A gente já sabe que esse bichinho é solúvel em água. E nós temos aqui o irmão mais próximo, que é o cloreto de prata. O cloreto de prata tem uma baixíssima solubilidade em água. E por isso mesmo, por conta da sua baixa solubilidade, ele precipita, quer dizer, forma um acumulado na parte do fundo do recipiente. Então, como é que a gente sabe que cloreto de sódio e cloreto de prata têm solubilidades diferentes? Primeiramente, por uma coisa visual, quando a gente dissolve duas quantidades iguais de cloreto de sódio, uma vai dissolver, cloreto de sódio e cloreto de prata, uma vai deixar a solução aquosa translúcida, ou seja, a gente não vai conseguir separar o que é cloreto, o que é o sódio ou do sal em si na solução. Então, já quando a gente dissolve o cloreto de prata na mesma quantidade de água, a gente consegue perceber que existe ali uma suspensão, quer dizer, existem partículas de cloreto de prata que não foram dissolvidas. Sendo assim, qual seria uma outra medida experimental para que possamos saber se uma substância é solúvel ou não em água? É justamente a medição da quantividade, quer dizer, da capacidade da solução em transmitir energia elétrica. E aí, o cloreto de sódio é chamado de eletrólito forte, então ele vai estar praticamente dissociado em os cloreto de sódio em solução. Não é o mesmo que acontece com o cloreto de prata. Por conta das propriedades químicas entre os íons prata e os íons cloreto, existe ali uma afinidade muito grande, tal que essa afinidade é traduzida em uma coisa que nós chamamos de baixa solubilidade. Quer dizer, é muito mais difícil você solubilizar cloreto de prata do que cloreto de sódio. Em outras palavras, só uma coisinha, só um pouquinho de sal é dissolvido na água, no caso, cloreto de prata, e a solução já imediatamente se torna uma solução com precipitado. Lembrando aí daquilo que nós vimos da química fundamental, nós chamamos essa solução, que tem um pouquinho de sal dissolvido e um precipitado no fundo do recipiente, nós chamamos isso de solução saturada. Então, soluções que têm sais, melhor dizendo, sais que possuem baixa solubilidade, elas saturam a solução rapidamente. Portanto, quando tratamos de equilíbrio de solubilidade, nós estamos, na verdade, falando de sais que não se dissolvem completamente. Mesmo em sais solúveis em água, existe um limite de solubilidade. Então, como eu falei para vocês, toda substância solúvel em água possui um limite de solubilidade. Quando esse limite de solubilidade é atingido, a solução deixa de dissolver os sólidos que são adicionados posteriormente. E aí nós temos um precipitado. Então, o que quer dizer é que, mesmo substâncias que são altamente solúveis em água, pode também precipitar, desde que nós atinjamos, desde que nós possamos atingir o limite de solubilidade de um sal naquele solvente. Então, o cloreto de sódio não é exceção. Apesar de ele possuir uma constante de solubilidade muito alta, quer dizer, 38, quando a gente considera um equilíbrio MCL formando M mais CL menos, nós temos aqui o sal propriamente dito, nós temos o cátion e o ânion do sal. Então, se nós substituirmos esse M por sódio, nós vamos ter que o cloreto de sódio vai estar totalmente deslocado para a direita, justamente porque a constante de equilíbrio é maior do que 1, ou seja, em cálculos atuais, 38. Já, aqui é em NaCl, mudando de cor. Já quando nós temos a situação do metal sendo substituído pela prata, o que nós temos é que, como a solubilidade é baixa, é porque nós temos que a constante de solubilidade é 1,7 vezes 10 a menos 10. Então, quer dizer, é uma constante de equilíbrio menor do que 1, então vai estar deslocado para o lado do sal. Ou seja, quando temos cloreto de sódio, o sal é muito solúvel, porque a constante de solubilidade é maior do que 1, representando que o equilíbrio tende para a formação de íons sódio e cloreto. Já o cloreto de prata, ele é pouco solúvel, quer dizer, a sua constante de solubilidade é menor do que 1, significando que poucos íons se dissolvem e há mais quantidade de precipitado, quer dizer, uma maior quantidade de sal não dissolvido. Pois não? Estou. Não está aparecendo? Não estava aparecendo? Ah, então provavelmente deve ser a sua internet. Deixa eu só conferir uma coisa. Deixa eu ver se eu estou transmitindo a imagem. Vocês devem estar vendo, né? É, a imagem está sendo transmitida mesmo. Então, eu acho que é um problema aí da sua internet. É, inclusive, a OBS Camera, que é justamente o programa que eu utilizo. Posado. Mas, tudo bem, gente. Não se sapa o que a gente conhece, não, porque a gente vai disponibilizar aí os vídeos para vocês, e também os slides. Então, se tiver algum problema, a gente contorna isso daí com a disponibilização tanto da aula quanto dos slides. Então, não se preocupe não, que todo o material que a gente tiver aqui, a gente vai disponibilizar para vocês. Então, voltando... Onde é que eu estava, hein? Aqui. Muito bem. Então, nós estávamos falando sobre o deslocamento do equilíbrio em função da constante de solubilidade. E aqui retorno a um equilíbrio que nós já estudamos, que é o equilíbrio sólido-líquido entre o hidróxido de magnésio em água. Então, o hidróxido de magnésio está presente no leite de magnésio. Então, nós já falamos bastante sobre isso, né? Falamos que o hidróxido de magnésio vem do minério MGO, que é um óxido alcalino, e que esse óxido alcalino, quando for hidratado, forma hidróxido de magnésio. E aí, o que acontece é que o hidróxido de magnésio, por conta da sua baixa solubilidade, baixa solubilidade, melhor dizendo, ele tem uma propriedade de, por conta da sua baixa solubilidade, como vocês veem aqui, a constante Ks é menor do que 1. Então, essa quantidade, ela vai limitar a sua dissociação, quer dizer, vai colocar menos quantidade de hidróxido em solução. Então, o poder antiácido que tem do leite de magnésio é justamente por conta desse equilíbrio que é formado entre o magnésio e o íon hidróxido. O íon magnésio, ele é um micronutriente, uma coisa que está presente no nosso organismo, dentro de enzimas, dentro da nossa própria biorregulação. E o hidróxido também está presente, por conta do equilíbrio de pH do nosso sangue. Então, são duas substâncias aí que não são estranhas ao nosso organismo. Então, vocês podem até pensar. Então, tá. Magnésio com hidróxido são pouco solúveis. Então, a gente pode, e são substâncias geralmente seguras para a nossa utilização, porque a gente não vai se intoxicar com magnésio. Aí, vocês podem perguntar, e se a gente utilizasse hidróxido de sódio? Hidróxido de sódio ou soda cáustica na formulação. Então, vamos lá. O hidróxido de sódio, ele é um hidróxido extremamente solúvel em água. Quer dizer, 418 gramas por litro é quase meio quilo de sólido dissolvido em um litro de água. Isso é bastante coisa. Se a gente calcular a constante solubilidade do hidróxido de sódio, a gente vai perceber que o hidróxido de sódio, ele tem uma constante de solubilidade muito elevada, maior até do que o próprio cloreto de sódio. Por que isso? Porque as propriedades químicas do sódio e do hidróxido permitem que haja 100% de solubilidade por conta do íon sódio, que é um íon relativamente pequeno, e do íon hidróxido, que é um íon muito estável em solução. Quer dizer, 100%, se a gente considerasse o hidróxido de sódio como equilíbrio, melhor dizendo, a sua dissolução aquosa em equilíbrio, 100% do hidróxido de sódio estaria deslocado para a direita, ou seja, na formação dos produtos com hidróxido mais e OH⁻. Então, observem a constante de solubilidade do hidróxido de sódio e a constante de solubilidade do hidróxido de magnésio. Quando a gente faz uma diferença, quando a gente divide um pela outra, 109,12 dividido por 5,61 vezes 10⁻¹² dá um valor absurdamente alto. 5,61⁻¹², 9,2. Então, a gente tem uma diferença de 2 vezes 10⁻¹². Então, aí é uma diferença absurda de solubilidade. E quando eu digo absurda, nós estamos falando aqui de trilhão. Nós estamos falando de 20 trilhões de vezes maior a solubilidade do hidróxido de sódio em relação ao hidróxido de magnésio. Porém, 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 o hidróxido de sódio é uma substância extremamente corrosiva. O hidróxido de sódio é uma substância que pode ser tóxica por conta, justamente, da sua alta solubilidade em água. Ainda que nós tenhamos, dentro do nosso organismo, íons OH- que regulam o pH do nosso sangue e o sódio, que é importante para a regulação da pressão sanguínea, isso não significa dizer também que a gente vai ingerir esse troço. O hidróxido de sódio é muito corrosivo e é praticamente uma situação de dissolução de dentro para fora. Então, a casa de ingestão acidental de soda cáustica, e isso existe e é muito mais comum do que a gente imagina, em que a pessoa acidentada ficou completamente inutilizada. Quer dizer, houve problemas no trato gastrointestinal, problemas na fala, problemas motores, até mesmo temos aí o extremo que é o falecimento da pessoa por conta da intoxicação por hidróxido de sódio. Portanto, eu, em 1915, quando eu era estudante e ficava no laboratório, vira e mexe eu me queimava com hidróxido de sódio. E o negócio é, ainda mais eu que sou muito alérgico, então sofria muito com isso. Então, eu me preparava e me precavia ao máximo para não sofrer tanto, mas era bem difícil, porque sempre fui muito desastrado no laboratório. Mas nunca tive grandes problemas, graças a Deus, mas é de fato uma coisa perigosa. Portanto, quando a gente trata de organismos vivos, desde plantas até nós seres humanos, é preciso ter sempre cuidado ao escolher as substâncias químicas que nós vamos utilizar. E isso inclui, já que nós estamos falando de acidentes, então imagina utilizar aquele sabão, aquele sabão que você utiliza para lavar a roupa e de repente não tem aí um sabonete, um sabonete próprio para a sua pele. Então, por conta da diferença de pH que existe na dissolução do sabão, que é feita à base de ácido graxo, e da hidrólise alcalina que isso ocorre, você pode ter aí problemas de irritação de pele, que vem justamente daí. Então, é preciso ter muito cuidado ao se escolher qual produto você vai utilizar, para que você não sofra à toa. Eu acho que no curso de farmácia, ele é um curso perfeito para se fazer essa relação, essa interface entre a química e a biologia. E que o curso é extremamente importante nesse sentido. Então, é sempre mister, é sempre fundamental ter sempre isso em mente. A gente deve sempre utilizar os compostos químicos ao nosso uso e jamais fazer nenhum tipo de abuso dessas substâncias. E isso é tão preeminente, não somente na química e na farmácia, que a gente consegue ver aplicações até mesmo em situações que aparentemente não são comuns. Como, por exemplo, a utilização de óxido de magnésio, que é justamente a base que forma o hidróxido de magnésio, para que haja remoção de metais em solos contaminados. Então, quais são os metais em questão? Que são tóxicos cádmio, nós temos íons chumbo, nós temos íons cobre, o que mais? É, são os três principais, cádmio, chumbo e cobre. São os três íons mais comuns em que nós temos aí, assim, zinco, íons zinco e dois mais. São os quatro metais mais comuns que você tem aí uma contaminação de solos. Então, o que acontece? Como o sólido, ele é úmido, na maioria das vezes, o que vai acontecer? Temos aí, na presença de hidróxido de magnésio com a água, a formação de hidróxido de magnésio. E o hidróxido de magnésio? Ele tem aí um pH em solução em torno de 11. O que ele vai fazer? Ele vai precipitar esses metais em forma de hidróxido. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação de simples troca em que o metal que é tóxico e que está dissolvido no solo, a gente consegue remover em forma de hidróxido de cádmico, que ele é um precipitado. E sobra o que para o solo? O Mg2+, que é justamente um metal que é extremamente benéfico para o ecossistema do solo. E aí a gente voltaria àquela questão. Então, por que não utilizar o hidróxido de sódio? Por muitos motivos. Porque o hidróxido de sódio, como ele é muito solúvel, ele acabaria por oxidar toda a matéria orgânica que estaria naturalmente disponível nos solos. Já o hidróxido de magnésio, ele é uma base muito, muito, muito mais branda do que o hidróxido de sódio e permite que haja aí uma aplicação muito mais branda, porque como o hidróxido de magnésio libera pouco hidróxido para o meio aquoso, então, esse pouquinho que sai já é suficiente para que você consiga capturar esses metais que são tóxicos. Então, essa é uma aplicação brilhante, porque com hidróxido de magnésio, com leite de magnésio, você consegue recuperar um material baratíssimo de produção, você consegue recuperar hectares ou metros quadrados de solo contaminados. Uma outra aplicação também pouco comum, apesar de antigo, isso aqui é um artigo de 1982, que fala também da aplicação de hidróxido de magnésio para a remoção de cloreto em água de refrigeração de usinas nucleares. Então, qual o problema aqui? É justamente esse cara, que é o íon cloreto, que é um íon extremamente corrosivo. E o cloreto tanto pode formar depósitos, como também pode corroer as estruturas de concreto e de metal de um trocador de calor que existe em uma usina nuclear. Então, o que é que faz? Hidróxido de magnésio. Outra coisa também que eu achei sensacional é que quando o hidróxido de magnésio está em contato com os íons cloreto, e aqui essa água é uma água que vem do mar, que é justamente uma água que está sempre abundante, sempre disponível. Então, o que vai acontecer nesse caso é que, como a salinidade da água é muito alta, da água do mar, que é em torno de 3,5%, então, além de permitir uma troca térmica muito eficiente, o grande problema que existe na água do mar é justamente esse cara, que é o cloreto. Então, a água do mar vem, perdão, o sal de cozinha, o cloreto de sódio vem justamente da água do mar por evaporação. E aí, o que é que eles fizeram? Isso aí foi lá na França. Então, o que é que os caras pensaram? Olha só, o que é que os caras pensaram para remover o cloreto? Eles perceberam que tinha uma reação do hidróxido magnésio com o cloreto e ele ia formar uma espécie química coordenada, ou seja, um metal com não metal que é solúvel. E aí, liberaria 2OH-. Então, o que é que nós teríamos aí? Nós teríamos a captura do cloro pelo tetra, o nome dessa substância é tetra, porque são quatro, tetra, cloro, que são quatro ácidos de cloro, tetra, cloro, magnésio. Então, isso aqui é uma substância solúvel e aí a gente tem uma troca de cloro por hidróxido. Isso é bom porque os tocadores de calor que existem por aí são todos à base de aço inoxidável e o aço inoxidável ele possui na sua estrutura pequenas concentrações de cromo. Então, o cromo metálico ele é inerte, ele não é tóxico. Aí, na presença do hidróxido ele forma uma camada de hidróxido de cromo 3, que é uma camada passivadora. São três. É uma camada passivante e é cromo 3 que ele é normalmente seguro para uso, seguro para ser humano. O grande problema do cromo é justamente o cromo 6. Bem, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, que vocês gostariam de perguntar, falar, fiquem à vontade. Beleza. É porque é muito assunto para falar ao mesmo tempo, a gente só tem 50 minutos, e eu penso que às vezes vocês ficam mais perdidos que saem tiroteio, mas a gente pode continuar. Tá bom. Então, vamos lá. Então, se você tiver alguma coisa para perguntar, vocês podem me interromper. Tá bom? Então, simbora. Uma outra coisa também que é muito importante dentro do equilíbrio de solubilidade é justamente o efeito da temperatura. Quando a gente fala efeito da temperatura, a gente está falando de uma grandeza termodinâmica chamada de entalpia. Então, a entalpia corresponde ao calor do processo sob pressão constante. Então, o que seria esse negócio de calor e entalpia provavelmente dito? Você tem certos sais, certos substâncias que podem absorver calor ou podem emitir calor. Quando nós temos a absorção de calor, nós temos os processos endotérmicos, quer dizer, processos endotérmicos são aqueles que absorvem calor. Em termos de entalpia, significa dizer que a variação da entalpia desse processo é positiva. Quando nós temos um processo ou processos exotérmicos, significa dizer que são substâncias que liberam calor. liberar calor em termos de entalpia, significa dizer variação de entalpia negativa. Então, como é que é isso na prática? Quando a gente tem processos endotérmicos, são substâncias que absorvem calor. Então, isso é muito comum no cloreto de potássio ou no nitrato de potássio. É um desses dois sais aí. Acho que os dois têm a mesma probabilidade. Então, o que acontece? Nós temos o KNO3, que é esse rapaz aqui. O nitrato de potássio, quando dissolve em água, a gente percebe que o Becker fica geladinho. Quer dizer, ele está tirando o calor da vizinhança e colocando para ele. Então, nós dizemos que é um processo endotérmico. E quando você tem um aumento da temperatura, você tem um aumento da sua solubilidade. Portanto, o aumento da temperatura em processos endotérmicos favorece solubilidade. Então, aqui é o caso, se vocês olharem nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, aqui no lado esquerdo do slide, nós temos solubilidade por temperatura. Olha aqui para a curva vermelha. Essa curva vermelha é o... é um sal de arsênico. É meio difícil falar esse nome porque me embola tudo, né? Então, é um trava-lígon para mim. Então, nós temos esse sal de arsênico, Na2HSO4, e observe que quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de sal dissolvida. Então, quer dizer que aqui nós temos um processo endotérmico. Já o processo exotérmico é quando a gente, ao dissolver um sal, a gente percebe o becker quente, quer dizer, ele não gosta de calor. Quando ele dissolve, ele libera energia, como é o caso do sulfato de sódio. Então, com o sulfato de sódio, quando você dissolve ele, que é justamente esse cara aqui. Deixa eu mudar de cor. Então, o sulfato de sódio é esse cara aqui. Esse aqui em azul. Vou botar aqui Na2SO4. O sulfato de sódio e o outro aqui é o sal do arsênico. Na2HSO4. Então, esse sal é esse. Esse outro sal é esse daqui. Então, o que vocês podem observar é que, ao aumentar a temperatura, a solubilidade diminui. Por quê? Já que a dissolução do sal libera calor, então, é preciso que, para aumentar a solubilidade do sal, eu não adicione aquilo que ele não quer. E o que não quer, a gente sente que é justamente o calor sendo emitido da solução. Portanto, em vez de favorecer a dissolução do sal, nós estamos diminuindo a sua solubilidade. Então, a sua solubilidade diminui. Então, quer dizer que, para favorecer o processo de solução de processos etotérmicos, a gente tem que diminuir a temperatura, porque aí vai aumentar a solubilidade. e isso é uma coisa fundamental. Mas, é preciso observar que nem todos os sais também são influenciados pela temperatura ao aumentar ou diminuir a temperatura. O caso clássico é justamente o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, que é justamente esse cara aqui. Então, aqui é o NaCl de guerra. a gente consegue perceber que a variação da solubilidade com o aumento de temperatura é muito baixa. Então, quer dizer que, ao dissolver o cloreto de sódio, a gente não vai sentir nem calor, a gente não vai sentir o becker quente, nem vai perceber que o NaCl está absorvendo o calor da vizinhança, quer dizer, a gente sentiu o becker gelado. Então, não vai acontecer nada. Então, nem todos os sais são influenciados pela temperatura, mas aqueles que são influenciados, a gente tem essas duas propriedades aqui. Quando são endotérmicos, quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Já os exotérmicos, quando diminui a temperatura, aumenta a solubilidade. Uma outra coisa também que eu acho mais interessante... Oi! Hum! Isso! Não, não. Olha só. Você está vendo aqui essa curva em azul, não é? Você está vendo aqui? Pois bem, essa curva em azul, o que a gente está mostrando para a gente? Nós estamos aumentando a temperatura, que é a nossa grandeza, que é independente. Então, a gente olha para o Y, o que está acontecendo com a solubilidade? A solubilidade diminui. Está vendo? Ela saiu em torno de 20 a 0 grau. nós estamos falando de 0 graus Celsius, então, é próximo da temperatura de fusão da água. E quando a gente chegou em 100 graus, praticamente, nós temos uma solubilidade 0. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se a gente aumenta a temperatura para o sulfato de sódio, a solubilidade vai diminuindo. Então, como é que eu favoreço a solubilidade? Basta que eu faça o processo inverso. Então, o que é o processo inverso? É resfriar a solução. É o que acontece? A solubilidade vai aumentando. É porque a escala é pequena, só vai de 0 até 100 e positivo. Se a gente conseguisse enxergar, se a gente tivesse dados, melhor dizendo, de solubilidade para baixas temperaturas, a gente veria a curva do sulfato do sódio subindo. Então, por conta disso, por conta da diminuição da temperatura que favorece a solubilidade, é que o processo é exotérmico. Por quê? Ele não quer calor, ele não quer temperatura para si, ele está liberando calor para o ambiente. Então, por que vai ter que aumentar a solubilidade se eu estou adicionando uma coisa ao sistema que ele não quer, que é justamente temperatura? Então, a gente remove a temperatura para aumentar a solubilidade. E aqui a gente consegue observar claramente essa tendência no gráfico. Por isso que a gente chega nessa conclusão, que nos processos que são exotérmicos, ou seja, que eles que liberam calor, liberam temperatura para o ambiente, ou quando a variação de entalpia é negativa, a solubilidade aumenta quando diminui a temperatura. Certo? Sempre olhe, se você estiver na dúvida, quando você tiver um gráfico de várias substâncias, isso aqui não serve só para sais, serve também para qualquer substância que estiver dissolvida uma na outra. Sempre que você tiver um gráfico de solubilidade versus temperatura, observe a tendência. se for uma tendência crescente, quer dizer, estou aumentando um valor e ele aumenta proporcionalmente, lembrado nas nossas aulas no começo do semestre, então nós temos um efeito positivo, ou seja, a temperatura favorece a solubilidade. Já o contrário, como a gente vê aqui no sofá de sódio, nós temos aqui uma tendência negativa, quer dizer, um efeito negativo da temperatura sobre a solubilidade, ou seja, a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Então, como é que eu favorei a solubilidade nesse caso? Eu faço o processo inverso que é resfriamento. Entendido? É, F1. Sim, sim. Perfeito. Não, você falou uma coisa certíssima, que é justamente o choque efetivo das moléculas. Porém, o mundo da química não é feito só da física. Então, a química, principalmente as propriedades químicas das substâncias dissolvidas, elas têm a sua propriedade. Como é que a gente poderia resumir aqui sem entrar na aula de orgânica? Nós temos aqui vários efeitos de atrações ou de interações intermoleculares, porque nós temos aqui cátions e nós temos ânions e nós temos aqui uma força eletrostática que atua sobre esses ânions. Além disso, nós temos moléculas de água que possuem também carga, cargas espaciais, e que essas cargas espaciais interagem com os cátions e com os ânions. E essas interações intermoleculares, ou seja, entre as moléculas do solvente, ou seja, da água, e da água com os íons, é que permite que a gente observe esses fenômenos. Então, não necessariamente aumentar a temperatura vai aumentar a solubilidade, não necessariamente diminuir a temperatura vai aumentar a solubilidade. Isso vai depender do sistema. E aqui, por acaso, eu acabei pulando esse sal que é o sulfato de sério. O sulfato de sério é um sal, esse cara aqui, CE2SO43.9H2O. Esse cara aqui, o sulfato de sério, ele é um sal que tem nove moléculas de água dentro do seu retiro cristalino, ou seja, ele é um sal nono hidratado, ou seja, tem nove molequinhas de água dentro do sulfato de sério. Então, olha só que interessante. O sulfato de sério na curva é esse daqui, não dá nem para ver. Deixa eu botar na cor preta, acho que fica melhor. Então, o sulfato de sério é esse cara aqui, destacando em preto. Então, olha só o que acontece. Existe aqui uma temperatura, está em torno de uns 35 graus, que de 0 a 35, a gente observa que existe uma tendência de aumento de solubilidade, até que um ponto em que, quando atinge essa temperatura, o sal deixa de ser hidratado, ele se torna nidro, ou seja, fica só sulfato de sério dissolvido. Aqui nós tínhamos, nesse lado de cá, nós tínhamos sulfato de sério com nove moléculas de água dentro do sério. Então, nós estamos tratando aqui justamente do composto de coordenação que existe aí entre o sério e a água. Então, até esse momento, as águas estavam ligadas no sério, ou seja, estavam ligadas no metal. Nesse momento, em que a temperatura aumentou em torno de 35 graus Celsius, então, todas as moléculas que estavam ligadas de água que estavam ligadas no sério foram para a solução e sobrou somente sulfato de sério. Então, observe que quando a gente aumenta a temperatura até 35 graus Celsius, de 0 a 35, a solubilidade aumentou, só que, a partir da desidratação desse sal, que a gente observa que a solubilidade está diminuindo. Então, não é regra. Nem sempre a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, nem sempre a solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Então, como lá no Ceará, varia, vai variar do seu sistema que você está estudando. Entendido? Então, só cuidado com as generalizações. Nem sempre é assim. Continuando, agora falando sobre o efeito do íon comum. Então, o que se trata disso? Isso se trata de uma coisa chamada princípio de Le Chatelier, que é um princípio que fala do deslocamento do equilíbrio químico. Certo? Então, vamos aqui dar um exemplo. Vamos aqui pensar no sulfeto de sódio. sulfeto de sódio é uma substância utilizada na química analítica qualitativa porque permite que a gente consiga separar metais em forma de sulfeto. Então, o sulfeto de sódio é supersolúvel em água. Então, o que acontece? Existe uma reação que ocorre, e claro, que nós estamos considerando meio aquoso, né? Então, o que vai existir é o seguinte. Dentro da solubilidade do sulfeto de sódio, isso acontece. E nós temos uma coisa chamada de hidrólise, quer dizer, o ânion ou cátion do sal na presença da água vai formar uma outra substância, que é a substância de início. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo balancear esse negócio. de sócio dois aqui. Não. Dois ali. Dois dragênios. Bom, depois eu vou... Deixa eu botar aqui um lembrete. Balancear. Depois eu coloco para vocês a equação balanceada certinha. aí eu faço uma edição nesse vídeo para colocar a explicação certa. Então, o que acontece? A gente tem um deslocamento de equilíbrio por conta de íons que façam parte do equilíbrio das reações. Então, se eu tenho a dissolução do sulfeto de sódio que forma íon sódio e íon sulfeto, eu posso deslocar o equilíbrio tanto para a formação de H2S ou para a formação de S2-, que é o íon sulfeto original do sulfeto de sódio. E aí, quando eu insiro, quando aumenta a concentração do sulfeto de sódio, eu causo um desequilíbrio na reação. Então, o que vai acontecer? A própria reação vai restabelecer o equilíbrio consumindo ou gerando produtos ou reagentes. Então, nesse caso, como eu tenho mais produtos formados, o que vai acontecer é que vai haver um equilíbrio ao movimento contrário da adição da substância. Então, quer dizer, eu adicionei mais produtos, eu tenho aqui muito mais produtos do que reagentes, então, o equilíbrio vai ser restabelecido no sentido de formação de mais reagentes, porque aí eu consigo consumir os reagentes, os produtos formados que vão retornar para reagentes. A recíproca é verdadeira, se eu aumento a concentração dos reagentes, causa um desequilíbrio na reação que vai deslocar no sentido oposto da reação, vai formar mais produtos para que o equilíbrio possa ser restabelecido. E aqui, em relação ao equilíbrio, se eu aumentar o pH da água, ou seja, adicionar mais OHs na solução, se eu basificar o meio, o que vai acontecer é que o hidróxido vai consumir mais sulfeto de hidrogênio e vai formar mais íons sulfeto. Isso explica porque a gente consegue separar metais de transição em meios ligeiramente básicos, ou seja, com pH em torno de 8 ou 9. A recíproca é verdadeira, se eu aumentar a concentração de íons sulfeto por adição de sulfeto de sódio, eu desloco o equilíbrio na formação de sulfeto de hidrogênio e quando isso acontece tem um cheiro característico de ovo podre. Isso daí é uma coisa que era muito comum, na verdade não era, é muito comum nas aulas experimentais de química analítica quantitativa e também de qualitativa porque a gente consegue observar aí o princípio de Châtelier ocorrendo ali em loco, quer dizer, experimentalmente falando. Bem, em relação a que a gente falou hoje, dúvidas, perguntas, questionamentos, tem alguma coisa que vocês queiram saber, fiquem à vontade para perguntar. Muito bem, meus chofes, meus queridos e pacientes chofes. Na próxima aula nós vamos falar sobre um assunto que eu acho particularmente interessante, eu acho que até está escrito errado, não, está certo, que é justamente lipofilicidade e hidrofilicidade que é o coração dos produtos farmacêuticos. Vamos falar muito sobre interações químicas e vamos falar de uma propriedade chamada coeficiente de partição em que a gente consegue prever em uma dada molécula em que lado ela vai estar, se no lado polar ou se no lado apolar. Nós vamos tratar também nas próximas aulas sobre o assunto, a gente vai tratar também de surfactantes e como isso influencia no equilíbrio de lipofilicidade e hidrofilicidade. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, eu vou aqui interromper a gravação.